1, 2, 3 e 1 Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você é pá Para porque eu tenho namorada Escapei nessa furada e eu não vou mais voltar Para pela minha última vez Para de querer me emocionar Para porque eu tenho namorada Escapei nessa furada e eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem olho na vista Você sempre é vista Joga de conquista Me tira dessa lista Procura uma lista E não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina tá bolada E não tem essa de nós Agora já era, perdeu a moral Tando toda hora uma sessão de brau Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena vou descarar Agora já era, perdeu a moral Tando toda hora uma sessão de brau Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena vou descarar Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você é pá Para porque eu tenho namorada Escapei nessa furada e eu não vou mais voltar Para pela minha última vez Para porque eu tenho namorada Para porque eu tenho namorada Escapei nessa furada e eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem olho na pista Você sempre é vista Vamos junto, mulher! As ondas de conquista Me tira dessa lista Procura uma lista E não liga, mostra a minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina tá bolada E não tem essa de nós Não! Não tem essa de nós Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena vou descarar Agora já era, perdeu a moral Dando toda hora uma sessão de brau Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena vou descarar Tudo tem em nada Tudo tem em nada Como eu me entreguei Nunca mais morro a ninguém Eu vou continuar a vida Tudo tem saída Eu sei muito bem Amanhã vem outra alguém Pra curar, pra viver Aceitaram o meu jeito de ser Que tem mais que você Foi pra mim Foi pra mim Já asquei as suas fotos Me livrei de tudo Mudei meu caminho Pra não te encontrar Já troquei a tela Já troquei o fundo Eu já falei que a minha vida vai voltar Eu já falei que a minha vida vai voltar Eu já falei que a minha vida vai voltar Eu já falei que a minha Só um pouquinho, só um pouquinho Oh, 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 oh Aceitar o meu jeito de ser E ter a mágica que você Foi pra mim Foi pra mim Já lhe as suas vozes Me fez de tudo Mudei meu caminho pra não te encontrar Já troquei a tela, já mudei o fundo Eu já falei que a minha vida vai voltar Mudei meu caminho pra não te encontrar Feche em off Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido eu não posso evitar É coisa de pé, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso genô É coisa de pé, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso genô Deixe em off O pé mais gostoso escondido em off Proibido escondido em off Só eu e você pedindo em nove Deixe em off O pé mais gostoso escondido em off Proibido escondido em off Só eu e você pedindo em nove Deixe aquele beijo Deixe em off Aquele beijo Deixe em off Aquela sensação Aquela atração Eu e você Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido eu não posso evitar É coisa de pé, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso genô O pé mais gostoso escondido em off É coisa de pé, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Deixe em off O pé mais gostoso escondido em off E aquele beijo Deixe em off Aquele beijo Deixe em off Aquela sensação Aquela atração Eu e você Eu sei que não é pra gente se encontrar Só eu e você pedindo em nove Deixe em off O pé mais gostoso escondido em off Só eu e você Perdi Na energia Alegria! Pra te conquistar Eu tentei ser de fim Pra te namorar Eu fui Cavalhando com você A minha porta do carro pra você descer Cheio de charme, né, Karine? Fiz o poema em manter nas cores que eu te dei Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho Dava tudo certo ou a jornada Você me deixou Você me deixou Você me deixou Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel Você bateu asas e voou Voou, voou Para o novo amor Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel Você bateu asas e voou Voou, voou Para o novo amor Pra te constar Eu te quero ser incrível Pra te namorar Eu fui Cavaleiro com você Abre a porta do carro pra você e você Meu amor Fiz o poema em manter nas cores que eu te dei Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão 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 Você me deixou Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel Para o novo amor, quando eu Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Fazer o teu anjo, voou, voou Para o novo amor, quando eu Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Fazer o teu anjo, voou, voou Para o novo amor, quando eu Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel Fazer o teu anjo, voou, voou Para o novo amor, quando eu Quando eu, quando eu, quando eu Fazer o teu anjo, voou, voou Para o novo amor, voou Oh 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 Não nega assim que eu me apaixono Não nega assim que eu me apaixono Chegava assim que você é meu meu lado Tento disfarçar Aí que eu vou te bom pra cima Se agora eu tô com a gente Pode ser encontrado em outro lugar Quem sabe o olho e o clima Me dá seu telefone Se quiser te deixe em casa É que eu não posso te ver que te enxar Me diz qual é seu nome Eu vou ficar esperando Até você falar só Vou me dizer Já tem alguém Eu não te invito com ninguém Vem cá no pote Você sabe que eu preciso Só quero um beijo pra ver Da minha vontade Não tô pedindo pra fazer Vou contigo Mas se eu não já tô Você vai ao viagem Não nega assim que eu me apaixono 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 Vou perder o meu tempo e lutar Contra as forças do meu coração Não precisa tentar entender Só me escuta sem me romper Porque eu também saí pra falar E você me deixou sem saída Eu faço tudo o que preciso Vou fazer amor Na sua vida Desculpa Desculpa Não é hora de ligar É pra você Mas não desligar Ninguém pode dizer Sou teu amor Vem me buscar Só quero te fazer feliz Não vou parar Até você dizer que sim Eu vou lutar Eu vou lutar Sou teu amor Sou teu amor Vem me buscar Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Não vou parar Até você dizer que sim Eu vou lutar Eu vou lutar Tá liberado Pra soltar o amor Eu tenho assim que amo você Mas eu vim tentar esconder Tô perdendo o meu tempo e lutar Contra as forças do meu coração Não precisa tentar entender Só me escuta sem me romper Porque eu também saí pra falar E você me deixou sem saída Eu faço tudo o que preciso Vou fazer amor Na sua vida Desculpa não é hora de ligar É pra você Sabia Te ligar Ninguém pode dizer Vem me buscar Só quero te fazer feliz Não vou parar Até você dizer que sim Eu vou lutar Eu vou lutar Sou teu amor Sou teu amor Vem me buscar Só quero te fazer feliz Não vou parar Até você dizer que sim Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Sou teu amor 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 Eu vou lutar Você que eu vou lutar Sou teu amor A gente entra em se proteger do sentimento Pele na pele Foi amor e por loucura ao mesmo tempo Pele na pele Mas quem nunca fez amor despreparado, pele da pele Então não julgue pra depois você julgando, pele da pele Mas fiquei apaixonado Com muita loucura, com pouca vergonha Sem muita frescura, cortina na bronha Assim que a gente pensa, amor Que gostoso, assim que a gente pensa, amor Puxando o cabelo, com o corpo arranhado Com o ojo vermelho, de tanto pecado Assim que a gente pensa, amor Assim que a gente pensa, amor Por isso que eu fiquei apaixonado Foi pele na pele A gente designa, perdeu o sentimento Pele na pele, pele na pele Foi amor e foi loucura mesmo que eu vou Pele na pele Mas quem nunca fez amor despreparado, pele da pele Então não julgue pra depois você julgado Pele na pele Mas fiquei apaixonado Com muita loucura, com pouca vergonha Sem muita frescura, cortina na bronha Assim que a gente pensa, amor E gostoso, assim que a gente pensa, amor Puxando o cabelo, com o corpo arranhado Com o ojo vermelho, de tanto pecado Assim que a gente pensa, amor Assim que a gente pensa, amor Por isso que eu fiquei apaixonado Puxando o cabelo, com o ojo vermelho, com o ojo vermelho Puxando o cabelo, com o ojo vermelho Vou tentar te entender Puxando o presente Puxando o presente Puxando o presente Puxando o presente Tá lá atrás, mas é você que me transforma, Senhor E vai, tá decidido Tá decidido, eu vou te perdoar Mas não as regras, vai ter que aceitar Mentiras nunca, você vai ter a culpa Mas o tempo vai mudar Faz tudo isso pra gente seguir Falta em ninguém, mas precisa ofendir Saudades nunca, fica longe nunca Vem, meu bem, que eu tô com tantas horas pra te ver chegar Por amor é como essa Tá decidido, eu vou te perdoar Mas não as regras, vai ter que aceitar Mentiras nunca, você vai ter a culpa Mas o tempo vai mudar Faz tudo isso pra gente seguir Falta em ninguém, mas precisa ofendir Saudades nunca, você vai ter a culpa Vem, meu bem, que eu tô com tantas horas pra te ver chegar Por amor é como essa Por amor é como essa Por amor é como essa Esse medo, agonia Me fez pensar na nossa vida A gente gostaria de oferecer essa música pra todas as mulheres Exatamente um metro e sessenta e cinco As baixinhas são as melhores Alô, Adriano Hoje eu já perdi, eu não lembrei O que sei, o que eu não sei Hoje eu não, só lembrei Vai, o que você não, só lembrei Não, só lembrei Ele não, só lembrei Eu não, só lembrei E eu não, só lembrei Eu não sei, o que eu não sei A dizer, todo dia Meu mundo tem o jeito Todo o céu No mês, no mês, no mês, no sítio Só me sétimo, só paga o sino Nos seus olhos, no teu antigo É hora do banho pra ser o amor a ser Sem te fazer sorrir E aprender não te deixar dormir Não quer ver filme de tristeza Não imagino envelhecer Sem você, eu te amo e te escolhi Pra viver Esse medo A guria me fez pensar Na nossa Como é que é? A dizer, todo dia Meu mundo tem o jeito Vou pedir a colaboração de vocês Ajuda aí, canta bem alto, vai As baixinhas, por favor As baixinhas simplesmente são as melhores Música 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 Eu te amo e te escolhi Música 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 A convivência está ruim Música 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 Maravilha, Deusinho Que isso, faz seu pagodão da alegria Toda quarta-feira Espalha pra geral Chama os seus amigos Desde já agradecer a presença De todos os amigos aí Você que veio através do grupo De Zap Zap Obrigado pela sua presença Os amigos de Vila Alô, Vila de Garva Santa Rita Miguel Couto Posse Caxias Tá todo mundo aí Pra galera da Barra da Tijuca Tá todo mundo presente no pagode hoje Obrigado pela presença de geral Valeu Alô, Stane e companhia Tamo junto Né, Cacim É isso aí, meu parceiro E aqui Cheio de marra Chega pra cá Chega pra cá Toda quarta-feira A partir das 22 horas O couro já come Ninguém vê nada Vamos que vão Vamos trabalhar, Deusinho Procuro o amor, valeu Procuro o amor Um, dois Um, dois, três Eu procuro o amor Bora, locomotiva Eu procuro o amor Que ainda não encontrei Te perdoe Te perdoe de todos que me amei Nos seus braços quero me escupir Uma razão para viver E as meninas da sua vida E as meninas da sua vida E as meninas da sua vida eu quero esquecer Pode ser que ela me escupir Pode ser que ela encontrei Os meus segredo o amor Os meus segredos E as meninas da sua vida E as meninas da sua vida eu quero esquecer Quando começar a conhecer Os meus segredo E as meninas da sua vida Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Maria era quem fazia tudo na volta e voltar no mundo pra poder te agradar Maria disse que nasce chaveira que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ninguém vai Maria não ninguém vai Vem pra volta e voltar no mundo pra poder te agradar Maria se gemido Verdadeiro Nunca é que o seu dinheiro Sempre pode trabalhar Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Vem porra Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Vem porra 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 É, tá vendo aí, tá chorando o que o que quer Não deu valor a sua mulher Vamo nessa meu pai Vamo nessa meu parceiro Vamo pra suíte 14, pô Vamo mergulhar, vamo mergulhar Imagina aí, eu e você, a gente todo ensabuado É muito o mais que mereço É guardar com teu sorriso iluminando o meu vivento Vamo no brilho do sol Sol, sentindo a boca molhada Dando um beijo saboroso, carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim E pela maior que nos dias A nossa boa fortalecer É a noite melhor do meu dia É tomar banho com você Com você A gente todo ensabuado A gente todo ensabuado A gente todo ensabuado Lão da rival A gente todo ensabuado A raiva levando mil bolinhas de espuma Eu dou supa de prazer É muito ou mais que merece Aguardar com o teu sorriso iluminando o meu viver O sol sentindo a boca molhada Dando um beijo saboroso carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Esplena maior que nos guia É a parte melhor do meu dia Com você a gente dança A gente dança no ar A gente todo ensabuado A gente todo ensabuado É o nosso banho de prazer Pode enxergar que eu tô chegando aí Você é dinheiro do bicho pegar Eu quero aquela loja e rir É aquele jeito de olhar É muita meia pra derrubar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você No segundo andar Pode correr, é meio ruim Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Coloca uma pancega pra beijar Tinha um gatinho e tudo volta Bota aquele vinho pra gelar Fica pela de caprichar Fica pela de cor noção E me sento pra me batizar É o chão do E tudo de A gente tem enxergar A luz em neon A gente tem enxergar A luz em neon A gente tem enxergar A luz em neon É aquele jeito de olhar É muita meia pra ganhar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você No segundo andar Poy! Bora, Jardã! Meu xará, hein! Batucada dos seis É monte de chão E tudo diz a resista Bandeiro na cara É monte de chão E tudo diz a resista A noite veio hoje em comar Depois que eu morro É monte de chão E tudo diz a resista A noite veio hoje em comar Depois que eu morro A noite veio hoje em comar Depois que eu morro É monte de chão E tudo diz a resista A noite veio hoje em comar Depois que eu morro Tô de cara de bombeira com essa mulher Toda vez me vai embora Chegue no celular Quando eu tô de boa Vem me pra de mal dar Eu tô de cara onde isso vai parar Esse rio que usa Me custou meu futebol Quase sem meu beijo Enxergar a briga seu rote Meninas te tá brincando Com o meu celular Eu tô de cara onde isso vai parar É o que eu posso fazer Quando eu vivo sem ela É ela que faz o meu mundo girar Eu tenho que ir embora Seguir o caminho Mas falta um pedaço Sem ela rodar Sem ela rodar da viver Sem ela rodar da brincar Pode me chamar de vergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca Veste com o meu cu E come o coração Pode me chamar de ser vergonha E deixa quem quiser falar de mim É que quando ela pede E eu só digo sim Pode me chamar de ser vergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca Veste com o meu cu Que com meu coração Pode me chamar de ser vergonha E deixe quem quiser falar de mim Bora, Stoney! É que quando eu pede Bora, garotão! Você é lindo, sim Tô de cara de bobeira com essa mulher Toda vez em mal e em mal Quando eu tô de bom, eu me pente pra voltar Eu tô de cara onde isso vai parar Esse mundo que você me viste no meu vestibó Pode ser bem a mesma história Eu tô de cara de bobeira com essa mulher Eu tô de cara de bobeira com o celular Eu tô de cara onde isso vai parar É, como que eu posso fazer Se eu não vivo sem ela É, que faz o meu mundo girar Eu tentei-me embora, senti meu caminho Mas pode ter noção sem ela não dá Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá pra ligar Pode me chamar de ser vergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca Deixa como é tu e com meu coração Pode me chamar de ser vergonha Desde que quiser falar de mim É, que quando eu é uma mulher Que eu quiser E eu só digo sim Pode me chamar de ser vergonha Pode me chamar Mas eu não consigo dizer não É, que essa mulher maluca Deixa como é tu e com meu coração Pode me chamar de ser vergonha Desde que quiser falar de mim É, que quando eu pede E eu só digo sim Pode me chamar de ser vergonha Pode me chamar de ser vergonha Toda vez me manda embora Deixa como é tu e com meu coração Já passou da hora Não se sabe que eu tô aqui Abra a porta agora E eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Mas eu tenho alguém pra enxergar Pode me chamar de ser vergonha E de novo eu não sei te negar Ai coração, toda hora não Se atrasar Oh, oh, oh E acreditar toda a voz que deseja Mas eu espero que não vá Não achar ela nem Será que é amor? Não pode ser amor Não mando o futuro Coimbi, brincadeira E cada coisa Se eu não vou Eu não sei o que é amor Será que é amor? Não pode ser amor E eu não consigo Só penso lá Se eu tô com ela Só penso em você E eu não consigo Pra gente se amar Não é algo que tem que ser Eu tenho medo de me separar Ou de medo de perder você Só tô pedindo pra não pensar Deixar no ar o que tiver ser E eu não consigo Só penso lá Se eu tô com ela Só penso em você E eu não consigo Pra gente se amar Durma com ela É algo que tem que ser Eu tenho medo de me separar Ou de medo de perder você Só tô pedindo pra não pensar Deixar no ar o que tiver ser Será Já passou Sabe Abre a porta Eu não posso Eu sou uma chura Mas não tem alguém pra lá Mas eu sempre procuro E de novo eu não Ai coração Ai coração Coloca não Sabe passar A gente está Toda moça Que o desejo tem Vai, vai Senta contigo Só penso no ar Eu tenho medo de me separar Eu tenho medo de me separar Só penso no ar Se eu tô com ela Só penso em você E eu não consigo Pra gente se amar Eu vou com ela Eu tenho medo de me separar Ou de medo de perder você Só tô pedindo pra não pensar Deixar no ar o que tiver ser Será Não pode ser amor Será Não pode ser amor Será Juro Show de bola Esse é o momento do show Que a gente mais curte É o momento da sofrência Quem gosta da sofrência Grita eu Vocês gostam da sofrência Não pode Pagodão da alegria A gente vai fazer Uma sofrência diferenciada hoje Uma sofrência Com toque de alegria Então quando você se identificar Com a canção Que a gente vai tocar agora Você levanta as mãos pro alto E canta bem forte Né Cassim? É isso aí meu parceiro Vamos lá Bora Gonzales Bora Gonzales Vou deixar vocês cantar vai Vou deixar vocês cantar vai Vamos lá Vamos lá Bambando Educando Bambô Númula Númula Bambô Se o amor bater na nossa glória, que sorte a nossa Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos olhares me olhando e eu que é o seu Eu não domino, não, e não foi curada Se o amor bater na nossa glória, que sorte a nossa Ai, 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 ai Escreve essa conferência, que tá querendo me ver Escreve vocês Eu só acredito, ouvindo seus reais E os rastros que mostram a gente, conseguindo você E ai, o que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer eu também, tô querendo você Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos olhares me olhando e eu que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu O meu problema sempre foi pegar de coração Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Tantos sonhos, tu cura e você que é o meu Eu amo a moda e puxo a cadeira do jantar Onde me ela vai na nossa paixona Eu amo como sou coragem e cidadão O meu problema é você me botar no meu coração O dia é um cheiro do amor O meu bem, meu amor, é comigo de manhã Vamos ver a vontade, saudade do teu peito A do toda a vida, esse é meu defedor Vai, safadão! Vai, safadão! Ajuda aí, vai! 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 Música Ué! Foi pra descontrair um pouquinho, né? Pra galera que é baladeira aí, ó Que suma curtir essa noite maravilhosa Lembrando a galera que todas as quartas-feiras Cai pra cá Esse é o Pagodão da Alegria Pagodão da Alegria toda quarta-feira Partido às 22h Você já pode estar chegando O grupo Continua Samba já tá na área DJ Jardim, DJ Ronald O bagulho fica doido, agradecer a presença do nosso amigo Adriano DJ Tamo junto nos trabalhos, vamos que vamos E tá chegando a nossa grande hora, né Cassinho? Tá chegando, Deusinho Agradecer essa rapaziada E lembrar que toda quarta-feira Rola o Pagodão da Alegria aqui no Arubá Toda quarta-feira a partir das 23h O grupo Continua Samba DJ Jardim, né? Fazendo som, agitando E a brincadeira é essa daí A tendência é melhorar, né Deusinho? Isso Lembrando a galera que o Pagodão tá sendo transmitido Pela Multishow Diretamente pelas mãos do nosso amigo Jardim Amanhã a partir das 15h Lá na Multishow vai estar sendo transmitido Valeu DJ Tamo junto, hein? Hoje tá, Deusinho? Chora Não vou ligar Chegou Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar A vulnerada Pode chorar Faz-me pagar Pode chorar O meu machismo Eu me encontro Sem ter porquê Vem Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu velho Você é maior Godalizar A quem sempre me deu A quem sempre me deu Amor Você é maior Godalizar A quem sempre me deu Amor Pode chorar Chora Não vou ligar Chegou a hora Ei, 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 ei Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Vai, vai Ô, Gê Jardão Virou cacique de ramo Sem ter porquê Ei, ei, ei Vou nem falar Porque eu estava escrito na pasta O teu sofrer O teu velho Você pagou Godalizar Samba pretinha Você pagou Godalizar La, 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 la Li, ei, ei, ei Lá, la, la, la Li, ei, ai, la, la Li, ei, 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 ei Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, já Eu tenho amor Você pagou Essa é a nossa batucada Oi! A nossa batucada A nossa batucada É isso aí, vamos ficando boa tarde Esse foi o Grupo Continuação Aqui no palco da Robar toda quarta-feira Esse é o Pagodão da Alegria Pode, espalha pra geral e sem perder o...